Oi gente, nesse vídeo eu vou estar reagindo a uma nova música da Marília Mendonça Essa música é com o Zezé, que é mais do Luciano Você não é mais assim A equipe dela lançou esses dias, né? Vocês me pediram bastante pra reagir a essa música E como eu não quero deixar de reagir a Marília aqui no canal Ela se foi, infelizmente, né? Mas ela ainda está nos nossos corações E uma artista como ela tem que ser lembrada sempre Vamos lá conferir esse novo trabalho da Marília Você não é mais assim Mas antes, gente, pra você estar me ajudando, deixa o like de vocês, tá bom? E vamos lá conferir essa música com o Zezé, de Camargo Você não é mais assim, vamos lá Uma coisa que a gente nunca imagina, né, cara? É estar perto do seu ídolo Estava falando sobre esses dias E chamar o seu ídolo pra participar do trabalho seu, né? Ela era muito fã, gente, do Zezé, viu? E ser convidada pra participar do trabalho do trabalho Será que essa é mais uma? É, diferenciada A Marília e a Marília é nossa naquele momento Já era lá cantora E a Marília é nossa E a Marília é nossa E a Marília é nossa E a Marília é muito mais importante Essa música eu conheço, gente Ai, essa música é linda Ai, gente Como eu amei Ai, meu Deus Eu amo essa música Olha, encontro dos dois Ai, gente É emocionante Essa música na voz da Marília Ai, meu Deus Essa música na voz da Marília Essa música na voz da Marília Meu Deus Eu acho que era o sonho dela gravar com o Zezé Certeza E ela conseguiu realizar o sonho dela, viu? Não me faz falta Apenas você tem saudade de nós Quem eu amei Também amava com certeza E eu sempre me 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 amava com certeza Que parceria esses dois, viu? Você não é mais Assim Você é lindo e bom Lindas Gente, essa foi minha reação a Você Não É Mais Assim Parceria da Marília com o Zezé Já conheci a música Você Não É Mais Assim É uma música muito linda que toca a gente E ouvindo essa música, na voz da Marília A música ficou maior ainda E tudo que a Marília Mendonça colocava a voz, gente Se tornava muito grande Essa música já era muito linda na voz do Zezé E na voz da Marília a música se tornou muito maior Emocionei Gosto dos trabalhos do Zezé Muitas músicas dele eu escuto até hoje em dia mesmo E ver essas músicas na voz da Marília É muito admirável, gente Eu fico muito feliz porque eu gosto tanto do trabalho da Marília como do Zezé E, gente, o que resta pra gente, né? Lembranças, saudades dessa grande artista que foi a Marília Mais um trabalho que ela deixou Um trabalho perfeito E que ela deu o toque dela E deixou a música muito maior do que já era E deixa o like de vocês, tá bom? Se vocês gostarem do vídeo Deixa nos comentários o que é que vocês acharam Dessa música O que é que vocês acharam da música na voz da Marília E em parceria com o Zezé Até o próximo vídeo Até mais!